Quer comprar Gift Cards ou recarregar suas Tibia Coins? O melhor preço e a melhor entrega está no Rei dos Coins. Link na descrição. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas Tibia Coins e ficar rico. Aposte e ganhe. Link na descrição. Uma hunt muito boa para personagens level 30 fazerem dinheiro com um loot muito bom. Oi, eu sou o Nil, aqui do canal GM Tibia. E gostaria, primeiramente, de agradecer a todos vocês que estão acompanhando os nossos vídeos e se inscrevendo no canal. Porém, ainda muitas pessoas assistem os vídeos e não são inscritos. Então, gostaria de reforçar para todos vocês que se inscrevam no canal e, principalmente, ativem o sininho para estar sempre recebendo as notificações dos nossos novos vídeos. E como vocês sabem que o conteúdo aqui do canal é sempre muito bom, já deixa o seu like aqui na confiança e, se possível, compartilhe com aquele seu amigo que também joga Tibia. E não deixem de conferir, no primeiro comentário fixado, o link dos nossos patrocinadores. E lembrando que, no mês que vem, o Tibia Blackjack estará sorteando um Golden Helmet. Então, não deixem de conferir o site deles através do nosso link no primeiro comentário fixado. A hunt que eu irei mostrar nesse vídeo fica em Fenrock. E para você ter acesso a esse local, você precisa pegar um barco em Alahá. O caminho para chegar até a cave eu vou deixar no final do vídeo. Portanto, é extremamente importante que você acompanhe tudo até o final. E por falar em Alahá, se você quiser saber como fazer o acesso com um vídeo totalmente explicativo e simples, eu também vou deixar no primeiro comentário fixado um link de um vídeo que nós aqui do canal fizemos explicando tudinho do acesso a Alahá de maneira simples e fácil. Aqui em Fenrock, você irá caçar, basicamente, duas criaturas. Esse local é muito bom também para você fazer a task da Paw & Fruit Society, onde você irá precisar matar 300 crocodilos para ganhar um ponto de task. Lembrando que você pode fazer essa task três vezes. E todas as três vezes que você terminar, você pode matar o boss, Snapper. Mas a principal criatura é a Tortoise. É ela que dropa o Turtle Shell, que custa em torno de 15k. Muita coisa, não é? Como sempre falo, o valor do item, ele pode variar de acordo com o servidor para servidor. Portanto, escrevam nos comentários qual é seu servidor e qual é o preço da Turtle Shell nele para que a gente possa analisar em quais servidores os itens são mais caros. Portanto, basta comentar o nome do servidor e do lado o preço. A Cave também é muito boa para fazer o bestiário das duas criaturas e conseguir 30 Charm Points no total, matando 500 criaturas de cada. Eu vou deixar agora um pouco da Hunt para vocês conhecerem. E se vocês estão assistindo o vídeo até agora, é porque vocês gostaram do conteúdo. Então, se possível, deixem o like para nós sabermos que o conteúdo está agradando. E também se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber mais conteúdos como esse. Esse local também é muito conhecido por ser o caminho para os DLs de Fenrock e também pelas quests do Arven Legs e Firewalker Boots. Mas poucos pensam e sabem que aqui é um ótimo local para caçar em leves baixos. Portanto, fica aqui essa dica para você fugir de Hunts lotadas e também de servidores dominados, podendo fazer muita grana neste local. Espero que tenham gostado, pessoal. E até a próxima!